Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ROX A A CIDADE NO BRASIL BELASIL A CIDADE NO BRASIL A Senheur Aucun de nous n'est pas résisté à ta parole car nous sommes vénis ici pour être transformés à ton image nous sommes vénis ici pour te ressembler Seigneur nous sommes vénis ici pour que nous soyons bénis en esprit qui est plus que chacun de nous qui est devenu un seul e que quer retiante qualquer coisa, saiu de esta porta. Então podemos ler a partir desse verso. No liso. Mas houve um homem entre os farisienses, nomeia lui Koderve, um chef de juif. E ele disse que ele falou das mamães de Jesus, no dia e ele disse, Nós sabemos que você é um portador de Deus A pessoa não pode fazer esse miracle que você faz Se Deus está com ele Jesus lhe respondeu Em verdade, eu te lhe disse Seu nome é de novo Ele pode ver o reino dos céus Nicodem lhe disse Como um homem pode fazer um portador de Deus Pode-te entrar no centro de sua mãe Jesus lhe respondeu Em verdade, eu te lhe disse Seu nome é de novo e do Espí Ele pode entrar no reino de Deus Seu nome é de novo e do Espí Ele pode entrar no reino de Deus Seu nome é de seu nome Ele pode entrar no reino Ele pode entrar no reino Mas ele sabe de onde ele vem Mas ele sabe de onde ele vai Mas ele sabe de onde ele vai Mas ele sabe de todo o que ele é no Espírito E Deus bendiga a leitura de sua palavra Seulem-se, meus irmãos Continuando com a palavra Vos agradecemos por minha presença A Deus bendiga a todos os que doímos Bendiga a todos os que fazer algo Diz uma prazer A glória A glória A glória A glória A glória e adorando todos aqueles que fizeram alguma coisa sois bem do Senhor eu quero que Deus corrigem eu quero que Deus corrigem eu quero que Deus corrigem eu subi o mensagem eu vou escrever eu vou falar da recepção que eu fiz eu vou falar de pessoas que vêm para vir para salutar o pastor eu vou falar que não tem nada falar de coisas como uma família e nós sabemos onde vem os problemas é o manque de sinceridade e isso provém do manque de novo nação que Deus seja grande que Deus te abençoe e Deus te abençoe e Jesus te abençoe e a uma pancarta que está saída aqui para a vida para a vida e os escritos que Deus te abençoe eu não posso dizer que você não tem nada ... ... ... Meu querido, seus filhos, seus filhos vão ser bonita! Apenas, meus filhos, meus filhos, vocês precisam? Isso é somente, meus filhos, que você deixa eu... E aí, meus filhos, eles vão começar. Mas, nós vamos escolher os filhos que você tem aí? Nós vamos falar. Nós vamos falar sobre isso que eu vou falar. Eu sempre me suportando aquilo que tivemos e perguntando. Ele disse que o primeiro, ele vai me cruzar um pouco de dia. E alguns dias, 2 ou 3 dias, eu me cruzar um pouco de dia. Agora ele me diz que eu fermo os olhos assim que os jantus. Então eu tenho que ir para o outro lado, para o outro lado. Ou seja, se você quiser ajudar os outros. Se você quiser ajudar os outros. Então você já está marcando os outros, para o outro lado. Você também diz que os outros e outros. Se você quiser fazer algo para o Péple de Deus, se você quiser fazer algo para o Péple de Deus, se você quiser que o Diablo vai te atacar para te decorar. Ele não vireá para você apreciar, ele vai lá jamais. Se você quiser que o Diablo seja um caminho para te servir. Todo significa que o Diablo vai te atacar para te muscular. Se você quiser que o Diabo seja аntaque, se você quiser que o Diabo! Essa pessoa que tinha aqui, eu não sabia nada. Ele me deu isso, mas então ele lhe deu muito. Aí você diz que o pessoal disse que eu não tinha o dinheiro, eu não sabia nada disso. Eu vi isso um dia, eu dei que eu não tinha o dinheiro. Eu trouxe uma grande soma, meu irmão. Ele disse que eu não tinha o dinheiro, eu não tinha o dinheiro. Ele disse que eu estava pensando em um piso em um dólar, Ele disse que ele tinha dido assim. Eu vi um Rússio que a gente vai dar um Rússio que a gente vai dar uma conta do que o Rússio que eu tinha Mas a gente não está contente Por que eu não estava contente Mas a pessoa não queria demiever A pessoa não queria dizer Mas não diga assim Como ele fez isso que eu decidi Agora não O que ele tem o combate Quem sabe é que ele tem o amor Ele não sabe que ele tem o amor Ele não faz isso O que é que é o hotel? Que tem uma garrafa, e tudo mais vamos fazer pranayão, vê terem. Quem fez o dompulo, decíbelo. E o que é que o Marcos do 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 Marcos. Você vai ver o que é que vai passar? Faz o que vai passar para o marcos do 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 Marcos. Agora, você vai ver os telefones porque você vai pagar o cara. Acel, se vai ver o telefone teus qua na companheira lá por que ser주e o papá da minha brigação. Do que você aprende a palavra? Palmeção em língua, as propriedades são parte da prédituição. Mas a ouvido o que você quer dizer que ele não precisa parar a rádio na prédicação. Ele ainda não fala a propriedade. Saré o que tinha ensinado a missão de Jesus. Ele ensinou que não precisa parar a rádio prédicativo. É isso lá pode ler. Como ele disse, vou dizer assim. Então, entre os que vão seguir os meus sermões, entendem que há o tolerância de refénéria. Agora! A única parte da vida é o tolerância de refénéria. Que Deus venisse. Glória ao Senhor. Eu estou muito feliz. Você sabe que eu controlo as coisas. Você sabe que o que a gente começou a mudar? Você sabe que o que a gente começou a mudar? Quando eu vi que o meu irmão estava usado na minha parte, ele estava em combater, ele começou a falar, e nós nos prendemos a facilitar a voz. Em vez de falar, interpréter, nós nos prendemos para falar de outro lado. E aí ele ralentiu, ele começou a interpréter. Eu estou falando, esse é o exato de refénéria. Eu estou falando, esse é o exato de refénéria. Eu estou falando, eu estou falando, eu estou dizendo. Eu não sei sem a dia de la refénéria. Mas você estarão desperce. Temos entendido. Muitos de refénéria. Temos entendido. em seguida, você pode, antes de atravessar uma vida, falar com o papá! O que eu vou fazer o seu amigo? O que você vai fazer? Aleluia! A batom, é o que nós vamos a fazer. Aleluia! Eu vou fazer o meu inimigo, esse é o meu inimigo. Eu vou fazer o meu inimigo. Então eu vou fazer o meu Senhor. Oh, obrigado Jesus. Ok, então nós continuamos. Então, vamos continuar com a santa e a bom a santa e pique. Bem-aim no Senhor. Eu vou falar agora sobre a Nouvelle Nação. Nós queremos falar sobre a Nouvelle Nação. Eu achei que nós temos muitos de pessoas que se ajudaram à a Igreja. Nós queremos agora, e vocês que estão aqui nos visiteiros, falar sobre as coisas mais profundas. Eu quero falar sobre a Nouvelle Nação. Eu quero falar sobre a Nouvelle Nação. Eu quero falar sobre a Nouvelle Nação. Nós vamos fazer a Nouvelle Nação em 10 semanas. Eu quero falar sobre a Nouvelle Nação. Certo e importante. Eu quero falar sobre a Nouvelle Nação. Eu quero falar sobre a Nouvelle Nação. Nós estamos no tempo que os convidados, se você tem um falso billete, se você tem um falso billete, e que isso não passa por um aparelho que pode detectar esse billete que ele é falso, e a legalidade não é salida para fazer isso. Se você tem um falso billete, você vai se empolgar com esse falso billete. Só até ao dia da sua decepção. O dia da sua decepção, o pessoal é um falso, você tem um falso lhe que não está aqui para falar. Você tem um falso que é o falso, se você pode entrar no teste verdadeiro Ele é a esta pessoa que troverá um servidor. Você pode pegar um perfume para lhe dizer que você não chegueu! Não lhe interessa com essa vida. Eu não tenho mais não, não tenho mais, meu irmão. Se você quiser, você já está no meu caminho. Continua ainda o seu caminho. Como, meu filho, meu irmão, você não está ainda chegando. Não, vamos lá. Se você quiser, meu irmão, você já está no meu caminho. Eu já estou aqui. Você pode, você que é a pessoa que você quer, você vai ter? Não, 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 não. Não, 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 não? Mas você vai lá dentro. Eu falei que você está na minha vida, A primeira exerção, Ele sabe o que é ali? Mas a 2ª Résiretion Ou é o nosso tempo O nosso Cade, onde nos aprendemos Jesus É o amor divino 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 Meu frê e minha fila O meu amor divino Vocês garant alors o que não consentissei Ou não closeti Ou não對了 Ou o nosso cura Nós te colocamos É o amor divino O meu amor divino É que você teve a palavra É Deus Dizem o que Jesus É o greio O cristianismo diz o profeta Por isso Ele diz a longa limita De misericórdia De ponte De temperança De paciência O cristianismo Por isso Ele diz a longa limita De ponte 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 O profeta Diz De ponte Juntas De ponte Broca Diz Ok Cuida Eu vou ler a página 3023 da estatua, não há um paragrafo, e diz, é assim que Deus faz. Ele prende o que l'a descobrida na terra, e ele não fala pelo Espírito, Ele se retorne várias vezes. Eu gosto de avançar como é um ensino. Quando você vê que há alguma coisa, Ele vai te avançar porque você é a parte da divinidade. Ele vai começar a traper a divinidade. Ele vai nos impressionante para se deixar de largar a pirar. Para abandonar os pecados e eles não precisam. Eu vou voltar para a primeira maneira. Ele não ama até que ele possa ver seu reflexão. Para o papai amor, seu amigo amigoso meu irmão Ou agora, sinais do papai quer dizer os meus amigos A estas é a gente é só fazer Eu vou te mostrar a parole igual eu a até a considered Por que ninguém me27 Ai seu o papai amor e ser viewado Para Save,者, você vai te falar Como eu fiz o meucs Eu não continuo e nunca ele Pega aí na bolanda, tenta a monto com sempre a namato. Vê a ela, pois é a cota é a lilova. Na no lego na sede que vou apaiar agora. Cê é o que nós somos sencês de fazer. E reflete o filho de Deus. Pessoam totalmente, moram em sangue. Amém, amém. Nós somos censos refletir nosso filho de Deus Est-ce que você seguiu isso? E agora nós somos censos Accomplir sua vida Ele disse Celui que acredita em mim Celui que acredita em mim Fala também as obras que eu faço Vocês começam a refletir nosso filho de Cristo Mas todos nós E aí de fazer o filho de Cristo E o que o reflet de Cristo É 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 o que o reflet de Cristo E o que o reflet, que o reflet de Cristo E a coisa acontece Você sabe E eu também Nós fazemos o link do caminho O profeta diz bem, você pode ver e eu também. Você vive ao longo da rua. Essa rua é a rua espiritual. Você vive ao longo da rua. Você vive ao longo da rua. que foram fechados que foram fechados que foram fechados e foram fechados para que o Senhor seja fechado o profeta diz vocês conhecem isso? e eu não conheço e eu não conheço e eu não conheço e os cristãos os cristãos estão tomando não tem por isso eles estão na fazenda já disse eles falaram eles falaram que precisavam eles falaram estão entusielas foram roubados são... por que? por que eles são não get expor corajidão pra chegarED É por causa da mangue e da nova nação que nós temos de amigas e de predicadores, de chrétiens, de amigas, porque eles não ganham a coisa necessária de Deus. ias de dizer o quê? is de c Lincoln as bye com o απado vítão con?". Fazia a cara de mena e como ele néu os não? Você vê as se parecem dizer? Isso é uma brincadeira de galera porque o homem quase o que existem. Porque eles são liberados a todos os cristãos por trás. ia. Ninguém cuza com que a senhorадinha. e aí é é fixe Est-ce que tu peux pressionar a palavra de Deus para trazer os jovens à Cristo? Mas você tem uma tendência de dizer que eu sauro iria lá-bas, que eu voltar ao seu salário Eu te olho n'aiasmo no nome Na minha visão, aqui está a palavra na Napa Na minha visão é que a gente é lelho Não é que não é que a gente vai lá e não é que a gente vai lá E não é que a gente vai lá E não é que a gente vai lá Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É isso aí que disse, eu não sei o que não, você compreendeu. É isso aí que eu tô aqui com o susto, eu quero ir lá. Se tem permissão, eu vou lá. Vou ver a pessoa quem tá lá, então você vai ver o mesmo? Se tem que fazer alguma coisa assim, o que você tem que ser, é? A gente, eu não vou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Eu não tenho água, mas como eu não pensei que saí. Olha, fré, como é que vai ter o povo? Nunca é a fonte que tem de família pobre. Entender mais, sim. Isso é tudo que eu tenho a mamãe. Uma conta é pesada como eu pesava a porra, a maçada. Não é para lá na verga, hein? Eu vou poder trover compadre o mistério, que não sabe? Eu sou ninguém que eu não coloquei. Toda a filha que não é queira, vai. Eu vou poder trover e morrer. Eu vou poder trover como se eu tivesse trover o céu. Eu vou poder trover e ir pra eu ficar no meu coração, Eu sou eu, Lola. Não! 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 Não, não! Eu sou esse outro chão! Lola ensine-me como eu sou sim. Eu sei que eu não vou ver que eu não é a graça da parte da família riche, para todas as outras pessoas, eu não vou poder trover a gente. Eu não vou ter que ver para ver o que é isso. Eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver no meu coração. meu pai você vai dentro do papão quando você monta um pouco você vai encontrar com o pão esta vez que essa é a 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 nova lição, meu irmão, A fazer passar esse doteiro da lei ao destino da Terra. Nós vamos falar com o profe. Vamos ao programa, Para compreender a palavra, Para compreender a palavra, Queoutez para compreender a palavra, Não há um entendimento. Se diz assim, Para compreender a palavra, E não tem tudoir, Para compreender a palavra. Então, melhor da fonte tommen pulls dos em uma folga medias a madr gerr E essa coisa complicou muita gente. E se você concorda, é que é que nós vamos nos darmos a equipe. A nova nossa vida. Para ter uma nova compreensão. Para ter uma nova nature. Para ter uma nova natureza. Para ter uma nova natureza. Para ter uma nova vida. 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 SAbsolhessei os cavalheiros. Vamos aos cavalheiros que todos�quenses aqui. Para ter um mundo dentro da sua vida. Para ter uma nova vida. Desse pôs de Jesus. Desse à hora também na nossa essa vida. Que por por que ainda falem aquilo? Podemos aprecer pouco a prova. Desmaram outra vez e fez o senhor despreito. Por que agora tenhaizers queInham são despreito? ?! ... ... ... ... ... ... ... ... Amém. 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 a família de Cristo e a família de Cristo não pode existir e o que você tem no pegue quando você tem no meio lá-vá é amor é a bondade do mundo é ser humildo é a bondade do mundo é a bondade do mundo é a misericórdia é o perdão é a bondade do mundo é o perdão Ele sempre bem com o limite, isso nasceu por o cabelo de salí Porquê não pagou a mal? Quando o selito do que a mamãe a minha sussa Se faz que não nos pardonou, pai Esse preto do limite se acabou com a sussu de Um selito que parava mal de cartão Olha, eu renunço ao selito do que a mamãe a minha sussu Se pardonou, pai E a limita saca-te Para o mal de ser divertido Na bolsa que me anguiava na cacique Aí ele vai ignorar a pressão se a pessoa não tiver feito mal Quando o solto a ser e mamãe, não tem que ser e comprena Cato é um penteado de almoço Aí ele vai começar a pará e a maldecer Aí ele vai começar a se fazer mal de cartão Como o prêmio, o cabelo O cabelo, o cabelo, o cabelo Se não tem que ser e não tem que ser A trânsa do seu cabelo O cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo E aí ele vai entrar a cabelo Porquê não tem que ser e morrido, o cabelo, o cabelo, o cabelo Porquê não tem que ser e morrido, o cabelo, o cabelo Se fala do mundo de sete nova nação Ele vai na bolsa que a mamãe a minha sussa Porque a nova nação Faz a mamãe a minha sussa Ele apelo ministro e o dons e Deus, ele vai dar E aí ele vai na bolsa na ponteira Tô pera a cabo E aí ele vai me dar a questão E aí ele vai na bolsa na ponteira E aí ele vai fazer predestinência E aí ele vai te mandar E aí ele vai te mandar os movimentos que estão lá quando estão lá nós nos guardamos a sociedade como os outros para a casa guarde-lhe os mausobras nós não conseguimos falar o texto olha os caros gente dos caros vai me confiar a cara de espírito a nova cena batemos assim Elesamamistas tem 15 eis predicateiros E mesmo que ele tenha n'importe qual domínio, eu te digo, essaia de entrar na sua casa. Est-ce que você está comendo comigo? Que Deus te bendiga? Jesus falou com esse senhor, e o senhor não compre, e Jesus lhe dira, como você não compre? Você que é o doutor da norma, ele não compre, ele não compre, ele não compre, ele não compre, mas Jesus lhe disse, meu irmão, ele não compre, ele não compre, ele não compre, ele não compre, o vento o vento o vento o vinho o vento em que vir vem o vento O meu pai, ele vai lá. Você entende a ele. Mas você não vê o outro. Você vê que ele vende. Mas eu não vejo. Ele vende. Mas nós não vemos, mas nós não somos. Nós não vemos, mas nós não somos. Nós não vemos. Mas nós não vemos. Ele vende. Ele vende. Mas você não entende o somente. Mas ele sabe onde ele vem. Ele vai lá. E ele vai lá. 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 E ele vai lá. Jesus assistiu. Ele vai lá. Ele vai lá. something natural, Jesus disse. Ele vai lá. Vocêdoc, você especialista. Já não sabe qualificação. Maça, Sesóis. Mas você encontra qualificação. mas não como o senhor cão pereza não compreende é como o pai a pessoa é de novo você não vai acontecer o filho é do os filhos quem ele vai lá ele não vai derrubir você não vai terminar então vamos para o senhor Hum, seu cara, atlanta, não há a comunidade... Te molde até os que por aí a sémer de ver. Mas, meu, quem está no final da애, não a salada morre? Eu que estou mais alto. Um, eu toco lá, homo, vou fazer o salário da correté. Fede que eu tomo na terra. Mas estido na mão, meu! Olha esse aqui o campo da terra! Como é, négigênio? Como que tu me demandes perdão? Como levant! Como levanta o bolamo, pébre! Não me comprena! Se a postura lá com 5,3, eu disse que o Tocas é o Tocas! Para não me dizer as 7,3. Nós não conseguimos Porque ele é né de Deus Ele nos perderá o que nós precisamos Vocês todos aqui, vocês são os irmãos de seu pai Ele nos julie 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 E as costa chegar ali Ele nos julie Ele nos julie Este juiz E aí E aí E aí E aí Aqui vem o seu trabalho de funcionamento eins dos bancários Cando sentir uma forma Já putei Os gente são danos É uma dona Ru equitable Olha isso De uma suisse À sua terra O que é o país? O que é o país? J'ai introduz o meu tempo. Essa situação, eu lhe achei realmente. Desenvolvimento. Nós descobrimos que essas coisas chegam. Vocês sabem. E eu também. Nós temos coisas, não é? Isso acontece com o aumento da nova nação. E eles estão indo ao cremagem. Os meus amigos, meus senhores, meus irmãos e senhores. E vocês sabem vocês? E vocês sabem que eles precisam ajudar a nós. E eles precisam ajudar a nós. E eles precisam ajudar a nós, E eles precisam fazer a palavra? E eu também nem precisam ajudar a ele. E vocês sabem que a gente precisa ajudar a eles? Porque eles precisam fazer a palavra que eles precisam fazer a palavra. E eles precisam ajudar a nós. É isso aí. Isso provoca alguém de força com o ensinamento A nova essência é mais que o Bateu do Sente Não é possível, não é possível Como você te complica? Escute, meu irmão Para o que a coisa é o Sente Esprit O Bateu do Sente Explica O Bateu, é de complicar O Bateu é sera batizadas O Bateu do Sente Tem que ter um Bateu do Sente Esprit O Sente Com a voz A voz O Bateu do Sente A voz O homem não conseguiu os contatos com a vida de Cristo. E ele falou assim, meu louco, eu vou te dar uma carta que está morto. Ele continua muito bem na Cristo. Mas nós lhe introduzimos no Padre do Espírito Santo. Quando eu vou te dar uma carta que está aqui, ele vai estar aqui, ele vai estar aqui. Ele vai entrar com sua gente. Ele vai estar aqui com a carta que está aqui. Porquê? Não é para manifestar o Cristo em todas as facetas. Ele vai ter escrito em todas as facetas, mas talvez por um dominante. Talvez se apurar no todo o sobo. Talvez se apurar no capo. E eu não vou deixar isso. Obrigada a você. Quando eu vou te dar uma carta que está aqui com a carta que está aqui com o Padre do Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo é como um dão temporário. Ele sempre pensa que por a menos os cagotantes vão mancar Ele sempre precisa que ele seja prendido a nation, santa filha, santa pied Ele sempre pensa que isso vai virar no Malibão A hora que o cagre a cagre Porque por que ele naça de novo Pêta, bota para a nascida Que deveria ser de la família de Deus Ele sempre pensa que isso vai virar no Malibão Ele sempre vai virar no sangue Ele já está achando Ele está na massacre Ele vê a paz que ele vai colocar no palco Ele só vai virar no Malibão Ele só vai virar no Malibão Ele não vai passar o que é que eles estão prontos. E eles são presos, que eles não têm os dos corpos. Mas eles não têm a pied na qual eles estão prontos. Ele só vai passar o que eles estão prontos para que eles estão prontos. Porque eles estão prontos para que eles estão prontos. Ele não vai colocar um segredo em você. Isso é o segredo que ele vai construir Ele entrou de novo sonho, mas é ela que ele é prena Para que você possa fazer isso, porque ele vai estar juntos Ele vai estar juntos, porque ele vai ter a chance de ser servido Eles são nombrados Não podemos nos mensagens nem conhecerem Eles estão nos amores seremos Eles estão nos amores seremos Eles estão nos amores seremos E os gente que eles seguem Eles estão nos amores seremos E se você entrar lá-bas E que vocês têm uma predestinação Vocês estão nos amores seremos Vocês estão nos amores seremos Eu não posso não suportar o que eles estão nos amores Eu não posso te dizer que eles estão nos amores Eu não posso te dizer que eles estão nos amores Glória ao Senhor A todos vocês estão nos amores Hoje eu estou dizendo que a confiança é o mérito Você tem que nos amores nos amores Mas eu tenho que nos amores nos amores E aí aqui eu o nome Ou eu não posso você Sim Então eu estou me acostumada E eu te manteói E às mulheres a uma pedaí Eu liguei Ausí O que não é o que o homem está, não é que os filhos vão te matar. Eles vão te matar. Eles vão te matar. Eles vão te matar. Eles vão te matar. Então, meus amigos, não não se derrubem se derrubem lá em casa. Obrigado. Nós estamos pedindo de relaxar. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Escutei, meus amigos. Isso é um ensinamento muito importante. Eles vão te matar muito. Então, meus amigos, meus preços, se derrubem lá em casa, na nova nação, é lá onde as maledições terminam. É lá onde o sang dos nossos pais que eles vão te matar. Eles vão te matar. Eles vão te matar. É por que, quando nós não colocamos a palavra, eles vão te matar. Eles vão te matar. Eles vão te matar. Nós não recalhamos o mensagem Como a Brana Mazequi É o nosso coach E não se voa o William Brana Como ele vai ficar aí Des amuselmas de predicadores E não se voa o William Brana E não se voa o William Brana Então, creio De que nós também vamos nos rancos Você sabe mesmo na igreja Se você tem tantos reproches E não se voa o William Brana Então, vamos ficar em silêncio Se você está na igreja Os homens de fãs espirituais 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 O que ele sabe que nos vai Um dos muito mais Como ele me deu como eu nunca. Como você vai muito mais é o maravilloso, eu não estou com a gente, eu não estou com a provoca de quem eu nunca vamos. Como eu não estou com oi gente, Jesus! Ele disse, mas haha! Eu posso fazer isso! Mas a coisade é uma coisa assim. Eu que é o que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Que é isso? Porque vocês são uma pessoa Pedir isso ao Senhor Eu vou pedir uma mulher Eu vou pedir uma mulher É para dizer que Mesmo que a igreja pode fazer Eu entendo que nós vamos fazer uma coisa Uma coisa é uma coisa que você está fazendo E as pessoas que sentem mal Porque eu tenho que fazer o meu nome, e aí, é isso, você não está mal, você não está mal por a gente que Deus donna, você não está mal por a gente que Deus donna. Vocês estão sabendo que eu tenho que fazer o meu nome. Meu irmão, meu quem é o meu nome, me bom é o nome, eu quero te dizer algo. A nova nação é a a nova nação é só da nova nação C'est ce qui nous ameaçará ou qui nous mettra sur le chemin de retour en Eden. E c'est lui qui est le fai de fo. C'est celui-là qui est dans la ligne vers Eden. O le marge d'une transformation à l'autre. Hoje um dia é livre Quando o meu coração pensa sobre o autoconho Ver o quê? Ver o quê? Em Em Eden Porque quem está aqui nos éterno Quando tu não te quer nele É que eu não te quisesse Você não te quer para mim, seu voyageur Quando você queres, o que você quer Sonho Paiwan Porque eu fizesse um bocadinho Você vai com ela Quando você pensa em companhia Quem disse-lhe-lhe-branam? Ele está o mensagem do Messias Próór-"! Ele diria sobre isso, E analiso, quantoечно pelo Espírito! A Graça de Deus. É meu Deus. As o homens, ela é bastante grande. Código que você faz assim, é a conversa. Quando um homem é converteu, meu barito disse que ele é algum tipo de tema. Convertir, quer dizer que para mudar sua direção. Você pode perguntar como se fosse igual ao seu, assim como se fosse aloço, Mas vocês são perguntas. Um homem converteu. Eu não vou falar que eu vou falar nisso. Eu não vou falar nisso. Eu vou falar nisso. Eu vou falar nisso. Não vou falar nisso. Nunca! E ele diz... Dizemos que isso começa no coração. Justo como esses pequenos boutons blancos. É assim que Deus começa a construir a igreja. A igrejaus Jesus é, aí eles começam a construir o coração. Eu não vou falar nisso. Não vou falar nisso. Então, eu vou falar nisso. Um pequenos títulos aqui. Ele começou a abrir a igreja. Só não vou falar nisso. Eu vou falar nisso porque, eu vou falar nisso. Eu vou falar nisso que tem um pequeno novo porção. Eu vou falar nisso. a fala que meu pai, tem que tem aqui o meu pai ele diz que é Deus ele diz que você vai dar um sangue ele diz que é o meu pai, o começo da divinidade ele diz que sim eu quem o mas em Islâmia é o meu diálogo tem que ter E Jesus Cristo e o meu sangue quando Deus quando Ele é no novo do espírito de Deus quando eu um bom de mim para a sicka a minha mãe ele diz que a minha mãe Ele diz que é o cara isso faz muito conflito para fazer muita gente O profeta diz que o Espírito de Deus vive em ele. Comprei-se agora. O que é isso é melhor que nós comprevamos. O que é isso é melhor que nós comprevamos. Porque o profeta dá a diferença entre a Nouveia-Nascença e o Bateu do Sinto. O que é isso é melhor que nós comprevamos. O que é isso é melhor que nós comprevamos. Mas aqui, você deve compreender que o profeta diz que é o Bateu do Sinto. Então, não é de novo, isso é o Bateu do Sinto. Mas o que é o Bateu do Sinto? Mas quem é o Bateu do Sinto? Não, não é o Bateu do Sinto? E vamos, o Bateu do Sinto? É isso é melhor que nós comprevamos. É isso que você comprevamos. Você deve pensar que o Senhor vai ganhar? Não. De... 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 Um... De... 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 o Senhor cresce o Senhor cresce o Senhor cresce e o Senhor cresce se você acesse aqui, você começa e você entra em um processo de Deus como o Senhor cresce o Senhor cresce o Senhor cresce cresce o Senhor cresce e você cresce E tudo é a preu que ele grandiu. Ele pode deixar de ser mais grande. E botar todas as racias que ele tem. Ele não sabe o que ele não sabe. Ele não sabe o que ele não sabe. Ele não sabe o que ele tem. E o que ele tem o que ele tem. Não, 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 não. Ele não sabe o que ele tem. Ele, ele tem mais que ele tem. E o somente ali, porque ele tem o seu trabalho. Ele tem o seu trabalho. O meu filho, ele tem a minha mãe. E o nome meu pai. Isso é aquilo que ele tem. Ele tem o que ele tem. Ele tem a missão. Ele tem o que ele tem o que ele tem. Ele vai ter fevere e rio. Quando ele grandiu um pouco, Ele parece que ele tem que pike. Ele olha. Se inscreva no canal. O que é isso? Não é. O que você pode, você precisa? E se inscreva no canal. Não é. Se inscreva no canal. Não é, não é. Você não vai bater? Ele deu 4 segundos. Sim. Não é. Não é. E se inscreva no canal. Você ganha de ver se inscreva no canal. A herkes que você usa no canal. vamos ao maus a mapeira que ela monta e manda a motora Aho ele na tua e lhe passem o pão vem de grande bandeira vai criticar a corra o brinquendo a corra na casa da motora Aho ele na sua chave de critic a me gale de cortomar e ele viriline aqui eu a fio em sangra se come que bolo que pega so Não pode pensar que somos milagrosos. Agora ele está em chão de milagrosos. Ele vai tudo chassar. Agora ele é maravilhoso. Mas quando ele entra hoje, as coisas que ele tinha empurrado o profeta de não fazer antes do Espírito Santo, são a moça, a juventura, a fima, a pensada, a pensada, isso sai direitamente. Ele vai ter começado a conseguir ele vai se fazer isso. O que ele acha que que ele não trabalha, ele faz principalmente para as coisas que ele está dentro de todos os dias. Ele não tem todos os dias, ele pensa que o marido é morrena. E aí E aí É aí é aí é é é é é Não há nada. Meu mensagem é uma mensagem de recuperação. Meu mensagem é um relájamento de febre. Isso é um mensagem de quem dorme na Odissé. Meu mensagem é um desenho de uma casa na Odisse. Você se vê em uma palavra. Você se vê em uma palavra. Você começou a virar a então. Você não está me chamando para ser o que você é. O mundo deve ser seguido por você. A gente não está me chamando. A gente não está me chamando para ser o que você não está me chamando para ser o que você não está me chamando. Não estou me chamando para ser inquieto por você, mas eu falha musicено aí. A gente que não está me chamando para ser o que você não está me chamando. A genteiction 하고-me chamando para ser un vídeo do que você não está me chamando para de收s. Você é chamado para pronunciar a paruia de as coisas horríveis! Escute! O Lucas! Fale-se penetrar em cor! Eu risco de deixar algo. Ele pode deixar esse espreu grandir! Aplausos! Fale-se penetrar em cor! A nature de Deus em Lui! A nature de Deus é cor! Ele pode deixar esse espreu grandir! Ele pode deixar esse espreu grandir! Ele pode deixar esse espreu grandir! Amém! Ele continua! E faz penetrar em cor! A nature de Deus em Lui! Ele pode deixar esse espreu grandir! Ele pode entrar na mesma condição que ele estava quando ele estava no jardim! Dê-dê-dê-dê-dê-dê! Agora, ele pode deixar esse espreu grandir! 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 Lhe pode deixar esse espreu grandir! Ele tem esse alimento! Ele tem isso esse espreu grandir! Ele é Glass! com Virga, Lui! Comhecy! Je الأ chicos! E aí Como o povo de novo é o homem importante Ele vai ser direto com o homem e a mulher de nosso sol Você sabe como nós ouvimos o mensal? Quando ele continua a casamento Ele foi o homem importante Então, o povo de novo era Deus Mas você deve compreender que Ele vai ser direto Realmente como ele é novo A pessoa que pensa para não ser Você deve chacar de nós e se enguei um pouco da boca o que a gente é um episódio Arrivei um dia de primeira vez Koko vai falar de pêlê Dê-lhe-lhe-lhe-lhe Colômbro com a ocu E tu é agi Pensando em compreender O que é que a gente não tem a posta aqui Sabe Koko vai pensar em um inga da aio Outre filho vai ter mal approchê Bombo, ele vai pensar em compreender a oi e a um sangue O que é que Na lo linguete Ele pode mudar O Koko e bombo lá I am fortuna O que você pode mudar? Ele pode mudar seu caminho Eu sei que você tem que fazer isso Fere isso Senhor Então aqui Vamos, segundo o alianche que nós fazemos Dê o que você quer que você seja Demandem todos os que você quer Para que você seja o meu nome Para que você pense que você Se você tem que ser a confiança Se você quer que você seja Você escolhe o que Deus te tentará. Você conhecer ou o que Deus te tentará. Em primeira, eu vou te trazer. Porque... Você quer guardar a palavra para você. Para que todos os outros amigos irão ver isso! Eu concordo. Hoje é o que você quer dizer. Eu sou um regente, meu nome é Lengue, meu nome é Batsi Por que na minha língua, eu não gosto de usar o termo que nós somos homens Eu não gosto de usar o termo que nós somos homens Esse termo, isso decourage muito a gente Nós somos homens Os homens têm riquezes móveis Só os homens têm riquezes móveis A chor Regarding o termo de violação, eles tornam um passada A Viewом essa história que nós amamos somente E eles não têm militância O inimigo está t졌ado Mas quando a gente entra no dedo, a gente tem que recuperar a sua força. A gente tem que recuperar a sua força. Quando você comete o mal, você pode falar, você pode começar a pleurar, porque você sabe que eu sou uma mulher. Você tem que dizer que Cristo é sempre uma mulher. Eu acho que Jesus tem que a gente, 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 que Jesus tem que Deus. Aleluia! Eu vou achar uma pessoa que possa acreditar isso. Eu quero que você tenha que dizer isso. Eu quero que você tenha que dizer isso! Você precisa que seja melhor para você. Mes amigos do Senhor, deixe-me a você ler a corretora. Nós estamos em um nível isolado. Paragraf 100 anos. O Messager disse assim. E como ele é o povo. Então o Inferno. Dois manifestar. Car ela é uma parte de ele. Nós estamos dizendo. Ela não pode ser que a manifestação. Que o accomplimento de todas as revelações. De todos os que falam de Deus. Bíria Ruzi. 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 A Sali. Bíria Ruzi. A Sali. A Sali. Bíria Ruzi. E como ele é o pão, então o pão deve ser manifestado. Para todas as dificuldades que ele vai fazer. Em 1898, ele vai fazer o pão. E o pão deve ser manifestado. E o pão deve ser manifestado. Em 1898, ele vai fazer o pão mas de Deus e a preparado. Ele vai deixar o pão que ele vai fazer. Ele vai vincular. Ele vai se emprunte do Congosto. JFC. Combo JFC. O país onde o prefeito não presteve. Ele vai preservar. Boa noite! República democrática da democracia Que sabe Samba em Alcá Aleluia A Lua O centro do mundo É o Senhor Que sabe Samba em Alcá Que sabe A Lua Que sabe A Lua O que é 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 Eles sabiam que esse povo ainda não promete Aí com ela não me comprometer O que eu falava dela Vou ver que eu reaparei O que eu vejo o comprehension Nós quem estamos lendo Vc preando doas risos você não faz apenas um, bom bom, Jesus vai se roxer, e não conversa, os batalhos, eles eram pre-estinados, o vento da minha cara vai dançar, o mensagem é fria, só vou dizer que ele tinha sido, vou dizer que não começam nunca, não pode, como é que eu дальше, ou você aceitar a liberdade, ou seja, você tenha sido acebante, Ele diz, e se ela faz algo diferente, 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 então ela não é boa. Se você tiver uma vez que o Cristo não vai estar sendo descoberto, o que o Cristo não vai estar sozinha, não querez não que eu acredito. Se vocês vão fazer uma vez que o Cristo não vai estar sozinha, não forjam-se aos poucos aos poucos, Então eu estou com a coragem. Não perdeu o tempo de me terrorizar. O que o que a gente está fazendo é que está a gente está arrumada. Estão só que eu sou serviteiro. O que é que eu sou serviteiro? Estão só que eu sou serviteiro. O que é que eu sou serviteiro? Aucun serviteiro não tem o direito de morir em tudo. É isso aí, eu sou a coragem. Eu sou a coragem, eu sou a coragem, eu sou a coragem. Eu sou a coragem. Eu sou a coragem. Eu sou eu Theory respondendo que a bairi me vem. Você vai me falar é isso aí, cara ela me ama. Você vai me falar. Você vai me falar sobre o filho e o amor. Tá aquela vida à água comoいました! Aqui você vai me falar com ele, cara ela me ama a pai. Como eu pedi dia meu pai os amigos e eu sou. Você vai me falar com eles apante aotiagem. Então eu fale que é isso aí. Essa teve que morgue, eu tenho que mano a mencer. Eu adiv believudo para o que é que não serveiiro. Eu Watersem不了ia não tem o que eu chosesos? Isso. Você vai me falar sim? Terceiro Abrações Meu pai está vindo para me terrorizar o seu marido Se ele ainda prende a boissão para sempre combater o seu marido Se ele prende a boissão Se ele vai morrer Se ele não prende a Colossi, se ele não prende Se ele não prende a Colossi Se ele não prende a Colossi Se ele não prende a boissão Ele vai morrer Eu vou vir aqui Você vai ver como eu estão vendo Tanto, como nós falamos, porque eu morriche gesulle Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Então, eu vou vir aqui Ele vai se ele não prende a Ber Efésia Então, ele vai vir aqui Ele vai vir aqui Ele vai vir aqui Ele não vai vir aqui O que o que o imposto vai decidir? Com certeza que a gente vai estar aqui. Mas apoio, ele vai ficar a quebra-se. É muito rápido, mas isso é a para o status. As outras pessoas que o imposto vão se fixe. Não vou parar de me passar. Ou por que eu amarei você no meu lugar... E ele tem de me passar. Não vou passar uma vez para que eu morrer... E eu não sei o que vai passar mesmo para a cheira... e disse que ele vai falar comigo que ele vai falar comigo mas ele vai me ouviu nunca deim a namoro ele vai ficar de tipo a namoro ele vai falar o que ele vai ficar de tipo São todos os mesmos dois, nós somos a M2, a vida de salvez! O que é a M2 é que nós somos mais humildes? Ele é Lua! Então, Sali Coloba, você é a uma vida aqui? Ela é Lua! Você é! Sali! Ela é!!! Ele é a B2, pois a mim, não é a malha! Ela é a besta! Ela é a B2, pois a mim, não é a malha! É uma coisa que são mais mesmo. Mas não tomei, eu quero dizer, se eu irei muito maior. É ser que vocês irem. Vocês são os jovens! Os jovens, mim, é isso. Os jovens, eu não sei. Vão, eu já? Você está em mim. Os jovens! E agora tem que vir um curso. Não é que vir. Só o Jair aí, é isso. O fim da manhã. Depois de se passarrem. porque olha isso que é a vida? Não, não não. Você vai encontrar com o senhoras. Você fala de porto com os filhos. Com um pantalão como essa, óheste. Pantalo como minera. Correndo para que você fique lá, é só o corpo que você faz aqui. E sempre. Você está aqui na frente com uma pessoa que vos crianças. Escolha o que estádio. Como um serpente que quer atrapalhar. Você está nos mãos para todas as meninas. Você me arrangou a francês. Você me arrangou. Mas ele diz que você é esposa. A meninera-se que está no cima. Houve esposa que é a filha de Jesus. bem eu não 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 o o o o Não é muito legal. Amém! Sobre o seu nome, neguinho. Aí você diz amém. Você não consegue. Eu não entendi. Quando você está aqui. Você não gosta de salão. 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 외camos o comisamento e o pobre Cristo O que é que as muitas pessoas a te frio Muitas pessoas vão para te manter um ou menos Mas uma mulher não tem reclama-se Ou quase não antes não tem que o pobre Não seja para os assassinos Até acas de um pé É melhor ter os ministérios E assim com a gente Como as pessoas falam você e aí olha o ícone a gente olha o ícone olha o ícone na a gente é o ícone na Se levanta do meu freio, sempre é curmão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL